O projeto por si só era suficiente para cativar o público, me encabeça. Então nós criamos um conceito, que é o que funciona como uma espécie de guarda-chuva sobre o qual não vamos abrigar aqueles vários produtos turísticos. No meu caso, é o que 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 é. O que é 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 o que é. E pensamos que vai sofrer como um local de professional. Bem, estamos acima então. O sol aqui é o que você tem que fazer, o sol aqui é o que você tem que fazer, e é a confiança. O sol aqui você tem que ficar luz, que traia a pé, é esse descanso. É lógico, é aquilo que nós, os grupos que dizemos que são estrelas, é que vão ser contados, que é o que vocês querem entrar às pés, ou querem uma escapadinha, de uma semana, de fim de semana, as coisas que nós dizemos, e o que nós dizemos era a boquinha de todos. E todos nós dizemos que era a boquinha de todos. Para isso, para quem goste de colocar. Então vamos tentar aproveitar esse andar, junto com tal guarda-chuva da Ilha do Sol. E igual a vocês, é a ilha do arquivado dos nossos fósseis. Os fósseis frescos são lindíssimos. O sol aqui, finalmente, é a última permutação do conceito de cloro da Ilha do Sol, o misticismo, nós vamos dizer que há aquelas pinturas, Inca, Azteca, Maia, que todos eles tinham o Sol bem presente, e não é porque eles são soldados. O Sol com aquele elemento que regenera as coisas, que nos pretende, pera, não nós somos particularmente pensados. O que é 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 o que é. O que é o que é o que é o João M Euhểil? E não vai ao marido esse recipiente. Quando a Santa Maria, porque é claro que a contributeamos para essa mudagem, às vezes temos alguém que nos diz que ele põe a Amor. Porque é que nos diz que a反ora é que os copos marienses nos dizem que a Santa Maria é boa. Isso dá grande e tempos de ocho mil reais eficazes. no caso, quando é uma pessoa lá recomenda algo tudo bem. E 14% apenas de eficácia quando não vemos um alto dorme na rua. E é isso que nós tentamos fazer, ou seja, procurando redução ao máximo, um investimento em país, só um carro, né, revisão, jornalismo. O Facebook é a melhor ferramenta de publicidade, que é transmitido pelos nossos amigos. Ou seja, o que nós temos muito mais facilidade é aceitar um produto quando é um amigo que nos recomenda. E é isso que vai acontecer com os amigos. São os amigos, é o que eu recomenda. Nós já temos uma parte que me fez com uma campaninha de Santa Maria. E ainda bem, que algum deles chegaram com a Santa Maria, para a presença, 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 para a dona Santa Maria, que é esta casa, bem, a Maria, por exemplo, eu tenho 200 amigos. Se eu ligar, eu tenho 200 amigos, sempre que eu fiz com a presença de Maria, e nos aromar são 200 pessoas que têm, e há 200 pessoas que têm, e eu tenho um amigo que nos passou a calivar. Não é? 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 para poder andar com ela no carro, não é? Para várias pessoas que estão em Santa Maria que manifestaram a vontade de ter... No fundo, é criar a cultura de promovermos a nossa ilha lá fora. Obviamente nas redes sociais é mais fácil por causa do Facebook hoje em dia. Mas queremos incluir umas pessoas de Santa Maria, não é? Que gostam da sua ilha como mais ninguém a partilha da sua ilha, olha bem, a minha ilha. Então vamos criar um... Peças, não é? Para dá-las. Que vão precisamente tentar potenciar a vida por aí de todos. Tchau, tchau! Música